Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. O preço do gás liquefeito de petróleo, mais conhecido como gás de cozinha, será reajustado pela Petrobras. Os botijões de até 13 quilos mais utilizados nas residências vão subir nas refinarias 9,8%. Se o valor for repassado integralmente ao consumidor, a companhia estima que o botijão possa subir 3,1%, ou cerca de R$ 1,76. A correção não atingirá o gás para uso industrial. Pela lei brasileira, é garantida a liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados. Dessa forma, os reajustes nas refinarias podem ou não chegar ao consumidor, o que dependerá dos repasses de distribuidoras revendedoras. A última vez que a Petrobras reajustou o preço do gás foi em setembro de 2015, onde naquela ocasião houve um aumento de 11% no valor do gás. Legenda Adriana Zanotto